Olá navegantes seja bem-vindo ou bem-vinda eu sou Juarez Júnior e você está no canal maker nauta hoje eu trago pra vocês o primeiro unboxing do canal esse é um spindle de 500 watts pra ver deve dar que eu comprei na china ele veio lá de a difícil falar esse nome suvam bumi ou suvam bumi não sei foi postado nesse aeroporto antes de eu abrir o pacote eu gostaria de falar o que eu achei estranho nessa compra eu nunca comprei no banggood esse spindle saiu pra mim na faixa dos 310 reais logo depois que o bolsonaro ganhou esse spindle já baixou aí pra 250 reais mas tá tranquilo eu comprei esse spindle por volta do dia 13 de outubro se eu não me engano dia 13 de outubro dia 14 e eu comprei pelo aplicativo do celular e o estranho de tudo que eu gostaria de falar nesse vídeo é que essa compra não ficou registrada no site do banggood ela não aparece dentro das minhas ordens porque eu tenho outras ordens lá eu tenho mais uma ordem dentro do site do banggood das minhas compras internacionais no banggood e essa compra não ficou registrada e eu entrei em contato com eles via chat e no chat eles disseram que sim a primeiro momento havia sim a compra havia sido efetuada então eu fui no meu cartão de crédito fiz os cálculos e percebi que realmente a compra havia sido creditada porém é demorar alguns dias para receber um e mail na forma de uma ordem de compra e eu ainda andei vários dias tentando acessar o site do banggood e verificando se essa ordem apareceria o produto chegou hoje é dia 15 feriado dia 15 de novembro e esse produto chegou foi ontem dia 14 e hoje é que eu tô tendo tempo de abrir ontem foi um corrido pra mim véspera de feriado então hoje eu vou fazer um box então deixa claro que é a primeira vez nas minhas compras internacionais que eu vejo uma coisa dessa o produto não fica listado lá na lista de ordens de compra depois eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo é o detalhe lado da minha minhas ordens vocês vão ver que tem produto lá que foi comprado antes desse produto e que ainda não chegou então resumindo os produtos saiu na faixa dos 310 reais e eu paguei em média 30 reais entre seguro e taxa de envio se não me engano de seguro nove e pouco e taxa de envio 21 reais bom vamos lá vamos abrir esse é o spindle de 500 watts no brasil esse spindle aí mais barato tá na faixa dos 650 reais à vista no banggood eu comprei a 310 eu sei que no total porque eu fiz essa compra parcelada então no total eu paguei de quatro vezes essa compra então isso foi para 350 e quatro 357 reais a fonte bivolt hum hum aí a fonte bivolt com potenciômetro e já veio jampiada aqui a ligação da energia e aqui a ligação do spindle eu vou mostrar isso para frente para vocês olha lá ele vem dentro de uma espuma e vem bem protegido não sai fácil e tá aqui ó o spindle com a pinça é é r11 sucesso e aqui quatro parafusos mais o suporte ah tá no brasil achei que a 650 reais mas é sem o suporte com suporte está girando na faixa eles eles acrescentam uma média de 50 a 70 reais com esse suporte por baixo tá bom esses quatro parafusos que talvez eu nem aproveite porque ele e ele não sobra nenhum centímetro para frente ou seja provavelmente eles manda esse parafuso aí para poder entrar em uma outra base já rosqueada então os parafusos eu acredito que seja o parafuso m5 e aí pessoal vou fazer os testes eu não tenho nem como retornar para o site que eu recebi o produto porque ele não consta na minha lista agora tô mostrando para vocês aí ó esses produtos que você está vendo são algumas fresas v e outras brocas fresas que eu comprei tava num preço muito bom e eu fiz a compra é aqui também não comprei junto então é isso aí pessoal mais uma vez um grande abraço pra vocês e em breve os testes do spindle e fonte na minha cnc revolution 2 grande abraço e até a próxima e aí e aí